Oiê, chuchus, como vocês estão? Meu nome é Rebeca Faiol e eu sou monitora de linguagens aqui na Descomplica. Nessa edição do queridíssimo Quer Que Desenhe, você irá aprender mais sobre aquele poeta mineiro que abalou as estruturas da literatura brasileira, ele mesmo, Carlos Drummond de Andrade. Mas antes de qualquer coisa, se essa é a sua primeira vez no canal, primeiramente bem-vindo. Além disso, eu vou te contar só um segredinho, você pode baixar esse mesmo mapa mental em PDF e com ele você vai poder dar aquela estudadinha maneira em casa, relembrar os tópicos, etc. O link você encontra aqui na descrição do vídeo. Então, bora lá! Que tal a gente começar com uma apresentação sobre a vida do Drummond? Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, no interior de Minas Gerais, em 1902. Os seus pais eram proprietários de terras por lá e ele sempre teve acesso aos estudos, tanto em Minas quanto no Rio de Janeiro, em certo ponto. Ele se graduou em farmácia na UFMG e durante grande parte de sua vida exerceu a função de funcionário público, o que tem tudo a ver com literatura, né, amores? No que consiste a produção textual, quando ele tinha quase 20 anos, o Drummond começou a publicar algumas crônicas no Diário de Minas e, em 1925, fundou a Revista, um dos veículos do modernismo de Minas Gerais. Vale relembrar que esse movimento artístico, o modernismo brasileiro, surgiu a partir da Semana de Arte Moderna, em 1922, e buscava estabelecer um rompimento com ideais clássicos da arte. Assim, em sua primeira fase, de 1922 a 1930, também intitulada fase heróica, nós temos na literatura textos que buscavam maior liberdade, tanto temática quanto formal. E ainda digo mais, nós temos aqui a valorização da brasilidade para os artistas desse momento. Ufa, conseguiu relembrar? Eu espero que sim. Falando sobre esse primeiro momento do modernismo brasileiro, eu imagino que você já conheça esses versos aqui. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Acertei? Pois bem, esse poema intitulado No Meio do Caminho, do nosso Drummond, foi publicado em 1928 na revista de Antropofagia, fazendo parte do grupo de textos que constituem essa primeira fase modernista. A obra em questão apresenta, dentre os dez versos, sete repetições de Tinha uma pedra e seis repetições de No Meio do Caminho. É muita repetição, né, minha gente? Além disso, nota-se o uso de uma linguagem simples e a ausência de um padrão métrico provocando os críticos da época. A gente pode mencionar também que esse poema estabelece uma direta oposição ao parnasianismo. Você lembra dele? Aquele movimento artístico que os poemas eram extremamente rigorosos quanto à forma? Então, Olavo Bilac, um de seus maiores representantes no Brasil, tem um poema chamado Nel Mezzo del Caminho, do italiano No Meio do Caminho. Só que, como comum aos parnasianos, este poema é, diferente do de Drummond, um soneto, cuja estética é mais elaborada, com uma organização estrutural mais calculada, etc. Mas, antes de nós entrarmos mais intensamente nos traços estéticos desse autor, afinal, ele apresenta tanta pluralidade em sua poesia, que a dividimos em três fases a fins didáticos, né? Nós vamos compreender um pouquinho do período histórico conturbado, caótico, que o Drummond vivenciou. Afinal, as tensões mundiais e brasileiras, a partir de 1920 até a década de 80, que foi o período de maior produção literária de Drummond, influenciaram grande parte de sua obra. Temos, então, a ascensão de movimentos fascistas nesse período pós Primeira Guerra Mundial, a crise econômica de 1929, o crash da Bolsa, lembra? Já que estou falando sobre a história do momento, durante um período, Drummond associou-se ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro, atuando em 1945 como co-editor da Tribuna Popular, o Diário do PCB. No entanto, depois de um tempo, as relações entre o poeta e os militantes começaram a tensionar e ele acabou se distanciando do partido. Tranquilo até aqui? Vamos agora trabalhar com as tendências estilísticas gerais abordadas por Drummond. Por mais que ele tenha publicado No Meio do Caminho, em 1928, o seu primeiro livro poético, chamado Alguma Poesia, é publicado em 1930. Dessa forma, o seu nome é um dos associados à poética da segunda geração modernista, ao lado de Cecília Meirelles, Jorge de Lima, Murilo Mendes, dentre outros. Além disso, o início de suas produções é marcado pelo verso livre e pela coloquialidade da linguagem. Como nós veremos já já, há também um momento de sua poesia marcada pelo engajamento político, refletindo, portanto, o contexto social de crise política e humanitária. Drummond também resgata, em certa etapa de sua poesia, a influência surrealista e simbolista, com a presença do campo dos sonhos, do metafísico e muito uso de símbolos. Para que a gente possa entender, com mais detalhes, a sua produção literária, vamos, então, dividir a sua poética em três fases. A primeira fase, chamada Eu Maior que o Mundo, possui como publicações Alguma Poesia, de 1930, e Brejo das Almas, de 1934. Aqui, nós vemos uma relação entre o indivíduo e o mundo, só que o foco é garantido a esse eu, a esse sujeito. Aliás, uma coisa engraçada, essa fase também é apresentada como fase goshi, visto que o goshi é uma pessoa deslocada, que não se encaixa, algo que caracteriza esse sujeito poético. Exemplo disso é o poema de Sete Faces, que estreia o livro Alguma Poesia e possui os seguintes versos. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração, que ilustram exatamente esse foco no eu em comparação ao mundo. Além disso, há também a recorrência de temáticas do cotidiano, um humor irônico, mas sarcástico, e por aí vai. Já a segunda fase, a do eu menor que o mundo, segue um caminho quase que contrário. Aqui, as obras são marcadas pela angústia perante o meio em que se está inserido. Vamos relembrar que os textos desse momento são produzidos a partir da década de 30, e o cenário é de total tensão, tanto com o Estado Novo, que foi ali do período de 1937 a 1946, no Brasil, quanto com o início da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. Sendo assim como traços, nós percebemos uma sensibilidade desse eu lírico diante do mundo, distante daquela postura individualista de antes. Notamos também poemas com uma temática mais desesperada, só que ao mesmo tempo, em algumas obras, temos o tom de esperança. E por fim, o tom politicamente engajado. As obras que marcam essa segunda fase são Sentimento do Mundo, de 1940, José, de 1942, e A Rosa do Povo, de 1945. Observe esse caráter social nesses versos de Sentimento do Mundo, poema homônimo do livro publicado em 1940. Vamos lá! Por fim, a terceira fase. A doeu igual ao mundo, traz algumas obras como Claro Enigma, de 1951, Fazendeiro do Ar, de 1954, e Lição de Coisas, 1962. Nesse momento, há uma certa intelectualização dos temas, e Drummond recorre à metafísica e, em alguns momentos, traz um ar mais pessimista e melancólico. No que se trata da linguagem, ela perde seu caráter livre e retorna ao tradicionalismo estético, com um certo rigor formal. Vejamos alguns versos do poema Cantiga de Enganar, extraído do livro Claro Enigma. O mundo não vale o mundo, meu bem. Eu plantei um pé de sono, brotaram vinte roseiras. Se me cortei nelas todas, e se todas se tingiram, de um vago sangue jorrado ao capricho dos espinhos, não foi culpa de ninguém. E é isso, galera. Nós chegamos ao final de mais um Quer Que Desenhe. Você gostou de saber mais sobre o Drummond? Eu espero que sim. Então, não se esquece de baixar o mapa mental para você revisar sempre que precisar. O link, relembrando, está aqui na descrição. Não esquece também de deixar as suas dúvidas nos comentários, seus questionamentos, indagações e sugestões de vídeos futuros. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os resumos que a gente sobe aqui, entre outros conteúdos. Mas, claro, que o conteúdo completo, concurso, cronograma, planejamento de estudos, tudo isso está na plataforma Descomplica. Até a próxima, viu? Beijinhos, chuchus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho